Floriram rosas na dor Abriram noites no vento, mais longe que o pensamento Lavam as flores e com elas meus amores Floram-se as flores e com elas meus amores No mastro do amor elevado, meu coração embarcado Lavam as flores e com elas meus amores Foram-se as flores e com elas meus amores No peito barco levado, ao meu amor arrancado Lavam as flores e com elas meus amores Foram-se as flores e com elas meus amores Rosas nascidas no leito vão morrer longe do peito Lavam as flores e com elas meus amores Foram-se as flores e com elas meus amores Moxaram rosas do amor Partidas as flores e com elas meus amores Lavam as flores e com elas meus amores Foram-se as flores e com elas meus amores E com elas meus amores E com elas meus amores Foram-se as flores e com elas meus amores Amém